Agora são 6 horas e 20 minutos, duas mulheres foram presas ontem à noite numa agência bancária na Lapa, zona oeste da capital, com mais de mil cartões sem identificação. Os cartões estavam com estas duas mulheres de 22 anos. Por volta das 9 da noite de ontem, a dupla foi presa em flagrante, testando os cartões em uma agência bancária. Ao todo, foram apreendidos 1.056 cartões clonados em branco, sem número ou nome dos clientes. A polícia não informou a origem deles. As mulheres disseram aos policiais que receberiam um real por cada cartão desbloqueado. Falou que estava trabalhando para um indivíduo, conheceu pela internet e ele pagava um real para fazer esse tipo de serviço. Os cartões que eram bons, ela separava num envelope. Os cartões que eram ruins, ela descartava na bolsa. Tamires Isabela Alves da Silva e Amanda Vidotto vão responder por estelionato. A polícia suspeita que elas façam parte de uma quadrilha de Taboão da Serra, na região metropolitana, especializada em clonar cartões. O grupo já estava sendo investigado. Tamires foi presa pelo mesmo crime há um mês. As duas mulheres foram presas nesta agência bancária aqui na Zona Oeste, na rua Serro Coral, uma das principais da região. Elas ficaram cerca de 20 minutos dentro do banco, mudando de caixas eletrônicos. Pelas câmeras, os funcionários da empresa de monitoramento desconfiaram e chamaram a polícia. As imagens do circuito de segurança devem ajudar na investigação. A polícia quer saber se mais alguém ajudou na ação desta terça-feira. Os cartões falsos e os celulares das duas mulheres foram apreendidos e vão passar por perícia. E vamos falar de novo agora, às 7 horas e 37 minutos, daquele caso dos mais de mil cartões clonados apreendidos com duas mulheres na Lapa, Zona Oeste da capital. Giba Bergamin está na delegacia que investiga o caso e tem atualizações para a gente. Giba, bom dia para você. Glória, Natália, muito bom dia para vocês. Muito bom dia, São Paulo. Olha só, com a Tamires Isabela Alves da Silva, de 22 anos, tinha 556 cartões desses clonados, tá? Com a comparsa dela, Amanda Vidotto, que a mesma idade dela tinha 500, totalizando esses 1.056 mostrados aí na reportagem da Tássia Sena. Olha só, eu estava falando com os policiais aqui do Distrito Policial de número 91 e eles falaram que realmente suspeitam que elas façam parte de uma quadrilha. Eles acreditam no seguinte, os cartões são clonados, portanto, as informações que têm nas tarjas magnéticas dos cartões podem ser de clientes, de correntistas, ou seja, o cartão é clonado, a pessoa descobrindo a senha consegue fazer saque, consegue fazer transferências e era isso que as duas estavam tentando fazer. Elas devem passar por audiência de custódia, o crime é de estelionato, o artigo 171, e foi uma tentativa. Tudo indica, né? Geralmente, nesses casos, a pessoa acaba saindo da cadeia, não fica presa. O caso da Tamires, eu acho que dá para exemplificar. No dia 10 de outubro, agora, ela já foi presa praticando o mesmo crime, só que em outra região, lá na área do 16º Distrito Policial, na Vila Clementino, na Zona Sul. Fazendo a mesma coisa, ou seja, pouco mais de um mês depois, ela cometeu o mesmo crime, ou seja, já estava solta lá depois que foi presa da outra vez. Polícia acredita que elas façam parte de uma quadrilha porque quando a Tamires foi presa lá no dia 10 de outubro, tinha uma outra menina com ela, também jovem, e essa também já tinha passagens pelos mesmos crimes. Polícia acredita que esses cartões, de fato, poderiam ser utilizados para transferências, para saques, ou seja, as vítimas seriam os correntistas, é claro, e o próprio banco. Elas foram flagradas lá na rua Serra Ocorá, fica bem aqui pertinho, aqui na Lapa, pelas câmeras do Segurto Interno, tentando ali colocar esses cartões e fazer alguma transação. Não deu certo como a gente pôde ver aí, né, Gória? Com certeza não deu certo, né, Giba? Mas o negócio é ficar sempre de olho, porque a gente sabe que o que tem é malandro por aí. Obrigada, viu? E aí E aí E aí E aí